É assim, um partido do PRTB, como um partido de esquerda, de centro, de centro... Olha, veja bem, o PRTB surgiu na década de 50 com o Fernando Ferrari, o homem das mãos-vindas. Aquele deputado federal de 38 anos que tentou e enfrentou o Getúlio Vaz, que vinha na linha de perefismo absoluto, ou seja, o Getúlio, nós naquele tempo tínhamos um absolutismo completo. BTP, majoritário e massacrante. O Ferrari criou a ideologia, significando o seguinte, dentro do PTB criou um movimento chamado MTR, Movimento Trabalhista e Renovador, querendo abrir espaço para as pessoas que, embora apoiasse o trabalhismo, pudesse a classe média, pudesse o professor, pudesse o empresário, se expressarem, porque você tinha elite e peleguismo. Então você não tinha, digamos, a classe média não se expressava. Então ele criou o quê? Inclusive que o PT onde copia, o chamado Trabalhinho Participativo, que é o orçamento participativo, onde a comunidade, ela vota parcialmente aquele orçamento, não é o vereador, não é o deputado. Ela tem direito, sim, direto de uma interferência. Aliás, no meu programa de governo, eu proponho isso aí. Então o primeiro partido a colocar, e foi o nosso, quando o presidente do PTB criou um episódio lá atrás, quando chamavam-se MTR. Esse grande líder nacional chamava-se Ferrari, e dizia assim, Getúlio, eu tenho as mãos limpas, não surdas como você. Ele iria ser o vice do Jânio Juárez em 60, 61, quando houve a eleição de 60, 61, eram quatro pequenos partidos. Era PTN, UDN, PTN, PSTN, TR. Esse partido, então, à época, iria dar o vice do janeiro. Quando o Ferrari, no acidente aéreo, morreu em Regime, ele era como eu, temoso, vivia para lá e para cá, eu vi as mais cem vezes. E numa tempestade daquela, o pessoal falou, vai, rapaz, daqui para Porto Alegre. Ele temou, ele foi num teco-teco, o avião caiu, ele ficou só com as mãos, queimou todo o corpo, só ficou com a mão fora, só com a mão limpa. Tudo que pareça. Tanto falando em mãos limpa que acabou. Bom, no acidente, pôs as mãos para fora, limpa, queimou todinho, só a mão que não. Tanto que pareça. Um desiderado, não é? Ele iria ser o vice, então, do janeiro. Mais tarde, com o bipartidarismo, ou seja, após a Revolução, todos os partidos acabaram, voltaram os partidos novamente. Então, o MTR transformou-se, o 85, em PTR, Partido de Trabalhidade Inovadora. E, juntamente com o PRN, o PST e mais o PTR, elegeram o Collor. Nessa época, com a entrega do PTR, 89, 90. Em 92, o nosso partido transformou-se em PRTB. Quando quiseram fazer a fusão de três partidos, que era o PST e o PP do Maluf, eu não quis. Eu era o presidente do partido de São Paulo. Falei, não, vamos prosseguir os ideais de Fernando Ferrari, esse grande homem. Eu abri um monte de todos os parlamentares do partido, todos os vereadores. Falei, vamos começar do zero. Vamos prosseguir os ideais de esse grande homem, Fernando Ferrari, com a ideologia do trabalhista participativo. Refundamos o partido com um novo nome, apenas, mas o número é o mesmo, a ideologia, as cores, veja, amarelo, nacionalismo, tudo isso aí, de 92. Com o PRTB, eu sou fundador. Fundei o partido com 107 pessoas, que é o mínimo, pra ser assinado a uma ata. Trabalhei o país todo, fui estado por estado, fundei o partido. O trabalho é hercúleo de herói. E hoje o PRTB é o 11º partido do Brasil.